É algo tão maravilhoso a oportunidade que Deus está nos dando de falar a tantas pessoas ao mesmo tempo. É verdade que eu tenho orado e hoje junto aqui comigo está Ana Paula, por um tempo assim tão gostoso, tão maravilhoso. E quando tratamos das coisas celestiais, parece que o tempo para. Parece que o relógio corre mais rápido também, porque esses 30 minutos voam. Papai, será que eu posso também entrar pelo meu perfil para a gente avisar mais pessoas que a gente conhece? Ah, seria tão bom. Para esses 30 minutinhos valerem mais ainda. Então, olha, nós vamos aqui. Eu vou entrar e vou procurar o meu perfil. Olha que legal, papai. Eu digito o meu nome e ele vai me achar. Convidar. Pode continuar falando aí, que daqui a pouquinho eu vou entrar no meu perfil. Todos os dias são iguais, e o domingo também. Mas hoje é um dia muito carinhoso, porque é o dia das mães. Entrei, papai. Entrei. Vou mudar para o lado de cá. Ai, chegou. 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 Isso. E hoje é esse dia tão lindo, sabe? Eu não sei quem inventou o dia das mães, mas eu sei que Deus que inventou a modernidade. Amém. Mas de modo, é tão bonito. Separaram o dia do ano para ter lembranças tão gostosas, tão bonitas. E eu acho que para a minha Renata, o presente que ela ganhou mais significativo foi a presença da Ana. Que privilégio tão grande chegar a esse presente até você também. Amém. Olha, eu estou tão feliz. Não é todos os anos que eu posso estar pertinho da minha mãe presencialmente, mas eu sempre mando um buquê de flores, eu sempre mando alguma lembrancinha para ela. E se você ainda não fez algo especial para a sua mãezinha, eu quero te encorajar. Ainda são 22 horas, né, pai? Ainda não mudou a data, ainda não mudou o dia. Dá para você ligar, dá para você falar, ô mamãe, eu te amo. Quem sabe, né, você teve alguma situação que não permitiu que você tivesse um relacionamento bom com a sua mãe. Mas enquanto ela está viva, vale a pena você se quebrantar e você vencer qualquer barreira. E quem sabe hoje vai ser esse dia ainda de você viver algo novo no seu relacionamento com a sua mãe. Então não perca essa oportunidade. Ainda são 10 da noite. Dá tempo de você fazer essa ligação e dizer para a sua mãe que você é grato, que você é grata por esse ventre que te gerou, né? Ou quem sabe uma mãe adotiva que te criou, que te educou. Não importa. Uma mãe no Senhor que você ainda aproveite esses minutinhos que terminam o nosso Dia das Mães de 20 a 23 para demonstrar o seu amor. É pena que o Dia das Mães não devia ser só um dia, não devia ser só uma semana, nem só um mês, nem só um ano. Todos os dias, enquanto estivermos vivos, lembrarmos tanto. Minha mãe partiu já para o Senhor há tantos anos, mas a gratidão é tão grande. E sempre no Dia das Mães a gente fica recordando tanto carinho, tantos beijos, tantos abraços e tantas vezes, tantas correções também, faz parte da vida. E eu lembro que antigamente os caminhões tinham sempre um escrito no para-choque. E o escrito mais comum era esse, assim, amor só de mãe. Amor só de mãe. Quem sabe o motorista foi um casado assim, mas experimentou não amor. E o único amor que ele conheceu foi o amor de mãe. Mas é verdade, né? Ela traz a luz com dores e passa muitas vezes a vida toda experimentando tantos desencontros. E é uma maneira, assim, tão gostosa, tão bonita. É ter exatamente um dia. Mas só que daqui a pouco, daqui praticamente duas horas, acaba o Dia das Mães. Mas o Dia das Mães sempre deve ser celebrado todos os dias. Nem sempre vai ser com presentes, com uma comida gostosa, mas a lembrança. E é uma promessa para todos nós. Que a palavra diz assim, o filho sábio alegra o seu pai. Alegra o seu pai. Mas quando tem ali a palavra pai, não significa só o homem. Os pais. E pais é homem, é pai e mãe. Eu gosto muito daquele provérbio, pai, que diz assim, o filho sábio alegra a sua mãe. Mas o filho toro alegra o seu pai. Mas o filho toro é a tristeza da sua mãe. Então ali ele está falando para o pai e para a mãe. Que tanto o filho sábio alegra os seus pais, quanto o filho toro é a tristeza do pai e da mãe. Então é isso mesmo. O melhor presente que a gente dá não é só um presente comprado numa loja, num dia, né? É marcado para a gente honrar o pai e a mãe com algo especial. Mas é todo dia a gente alegrar os nossos pais, não sendo tolos, mas sendo sábios. Vivendo uma vida que honra o pai e a mãe. Honrar pai e mãe não é só da boca para fora. Mas é honrar o legado. É honrar os ensinamentos. É sermos sábios. Isso é honrar o pai e a mãe. Eu gosto muito também do que João escreveu. Ele diz assim, olha, eu não tenho maior alegria do que essa. Do que saber que os meus filhos andam na verdade. Então como que você vai alegrar o coração do seu pai e da sua mãe? Que melhor presente nós podemos dar aos nossos pais? Hoje eu estou morando a quilômetros e quilômetros de distância dos meus pais. Mas eles ouvem todos os dias boas notícias de que eu tenho honrado a fé que eles me ensinaram. O caráter que eles me ensinaram. Esse é o melhor presente que eu posso dar para o meu pai e para a minha mãe. Quando eles ouvem que o meu casamento está edificado na rocha. Que o meu esposo Gustavo tem em mim uma mulher fiel. Uma mulher que edifica o nosso lar. Que eu estou sendo uma boa mãe para os meus filhos. Isso é o quê? É um presente que eu devolvo para o meu pai e para a minha mãe. Então honrar pai e mãe não é só com palavras. Mas é com a nossa vida. Com o nosso estilo de vida. Honrando o quê? O que eles nos ensinaram. Então eu espero que você tenha sim feito um agrado hoje especial para a sua mãe. Mas é isso mesmo que o pastor Márcio está aqui nos ensinando. Que o dia das mães deve ser todos os dias. Ô vovô Márcio, sabe quem que acabou de comentar aqui na nossa live? O Tito Valadão. E eu vou estar amanhã, Tito. Amanhã estou viajando para o Rio de Janeiro. E eu vou estar aí na Lagoinha Cabo Frio. E o senhor passou ali em frente ao terreno onde eu vou estar inaugurando a tenda. Não foi isso, pai? Isso. Nós estamos vivendo um tempo tão lindo que são as oportunidades. Mas é tão interessante que todo dia é igual. 24 horas, as horas continuam tendo 60 minutos, cada minuto continua tendo 60 segundos, não é assim? Mas o modo como vivemos cada dia é que vai determinar muito aquilo que somos também. E vamos valorizar muito. E falar do dia das mães, o ideal é que a gente só pode fazer o dia de hoje. Não temos jeito de voltar o ontem. E muitas vezes não adianta ir no túmulo para chorar e colocar rosas. Pode fazer isso. Mas o melhor da vida é fazer tudo enquanto a gente está vivo, não é assim? E isso traz algo que é uma paz muito grande. E as oportunidades, elas passam. A verdade é, essas oportunidades passam. E nós temos que aproveitar. Então, eu acho que a melhor coisa que nós temos que fazer é fazer de cada dia também. O dia das mães, como deve ser o dia dos pais, o dia dos filhos, o dia dos titos. É de todos, não é? É isso que conta. O resto vira apenas o resto, não é, Ana? E eu estava ouvindo no avião, pai, e conversei com uma mulher do meu lado. Eu fiquei muito chocada, gente. Porque ela me contou que já tinha seis anos que ela não vinha ao Brasil. E ela se arrependia muito. Eu falei, é, por quê? Ela falou, porque agora eu estou indo fazer um memorial para a minha mãe. Porque ela morreu de covid na pandemia. E foi muito rápido, com menos de um mês. E ela estava, assim, do meu lado. Eu falei, olha, eu posso orar por você? Vou orar por você. Aí eu orei por ela e tal. Ela se emocionou. E aí ela me contou, assim, sabe? Eu não vinha visitar a minha mãe quando ela estava viva. Porque eu só pensava em trabalhar. Ela falou, eu só pensava em trabalhar, em juntar dinheiro nos Estados Unidos. E em juntar as minhas férias. Porque nos Estados Unidos não tem as férias, assim, obrigatórias, de um mês, né? De carteira assinada, igual aqui no Brasil, a lei trabalhista. Ela não é assim. Às vezes as pessoas, elas não tiram férias. E quando sai de férias, às vezes é uma semana só. Então ela disse que foi juntando, juntando as férias para um dia, quando ela pudesse tirar aquelas férias longas e vir no Brasil. E não deu tempo. Seis anos sem vir ao Brasil. E a mãe dela faleceu. E ela falou pra mim, assim, o que adianta todos os dias de férias que eu colecionei e todo o dinheiro que eu guardei, se a pessoa que eu amo não está mais lá? Aí eu falei com ela, olha, é verdade. Agora o que você pode fazer é aplicar esse princípio que você aprendeu e viver o hoje com as pessoas que você ainda tem. Eu falei, quem que você ainda tem na sua vida agora pra você não cometer o mesmo erro? Ela falou, eu tenho as minhas irmãs, eu tenho os meus dois filhos e o meu marido. Eu falei, então agora você vai usar todos os seus dias de férias com eles, você vai usar o seu dinheiro. Claro que você tem que guardar com sabedoria o necessário pra sua velhice, mas você tem que usufruir da sua vida hoje, porque o amanhã nós não sabemos. Algo que o papai sempre diz, né? É que a coisa mais certa da vida é a morte. O mais incerto é o dia que ela vem. Então nós temos que dizer, amo você, papai. Amo você, mamãe. Não é só no dia dos pais, no dia das mães. Eu tenho que construir um casamento bom com o meu esposo Gustavo? É todo dia, né? Eu tenho que honrar essas pessoas que Deus confiou na minha vida todos os dias. Cuidar dos meus filhos, dedicar aos meus filhos. Daqui a pouco... O Isaac tá com 17, quase 18. O Benjamin vai fazer 14 anos. Daqui a pouco eles estão aí com as asas deles de vida adulta, crescidos, voando os seus próprios voos. Então nós temos que viver o hoje intensamente, né? É um outro ditado, papai, que a sua mãe falava e a gente repete. A vovó Arminda falava. Nesse dia das mães, a gente já começou a live lembrando dela. Mais vale um gosto do que um fim tem. Explica pro pessoal o que é esse ditado que a vovó Arminda falava. Vale muito mais viver um dia de cada vez e viver intensamente do que não viver o dia. Então minha mãe me ensinou muito isso. Que nós só temos um dia pra viver. Ainda que a gente tenha que fazer sonhos, ter sonhos, alvos, projetos. Eu mesmo sempre digo que eu tenho sonho pra viver até 100 anos. Mas eu só tenho hoje. Então quando a gente tem essa compreensão, não vamos ficar naquela fobia, né? Eu vou morrer amanhã, eu vou morrer hoje. Não, nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas tudo que a gente puder fazer é no hoje. É verdade que tem coisas que são mais delicadas, mais complexas, não é? Mas que nós temos que valorizar muito, valorizar muito. Agora, a pena é que a gente passa a dar muito valor às coisas só depois que nós perdemos. As oportunidades que passam. Então imagine, se você tem ainda a sua mãe, faça de amanhã também o dia das mães. Faça no outro dia das mães também. Não significa que todo dia é só pra dar presente. Não é isso. É dar presença. É diferente. Dar presente e dar presença. E dar presença, a gente dá presença. Não é assim, se estamos pertinho, poder dar abraço, dar beijo. Isso é tão gostoso. E é algo que faz parte da nossa história. Porque principalmente os homens, eles são mais assim, retraídos. Homem tem muita dificuldade de demonstrar amor, de beijar. Mas olha, não tem problema nenhum, sabe? O filho beijar a mãe, abraçá-la, jogar pra cima, fazer festa. Não tem nenhum constrangimento, né? E o Isaac me roda. Eu lembro das primeiras viagens com o Diante do Trono, que o Isaac começou a ir ministrar. Eu fiquei assim, maravilhada, né? Com esse novo fôlego que ele trouxe pra mim na estrada. Porque, às vezes, é tão... A mãe sempre lida com a culpa, né? Sair pra trabalhar, deixar os filhos. Mesmo que a gente organize toda uma estrutura de cuidado. E, de repente, agora ele já tá numa fase que ele pode, de vez em quando, ir comigo. Isso me alegrou demais. E aí, quando acabou o primeiro culto, o primeiro evento, assim, era um lugar bem grande. A gente entrou, assim, num camarim que eles põem um lanchinho pra gente e tal. E ele me rodou, pai. E ele me rodou, me rodou, me rodou. Ele pulava comigo, ele me carrega no colo já. E, realmente, esse carinho, esse afeto. Celebrar as conquistas, celebrar os momentos. Fazer memoriais, né? Isso é importante. Depois a gente olha a foto, olha o retrato, né? Às vezes, não é nem tanto. Olha só, o Gustavo, seu gerrão, entrou aí! Não é tanto gastar dinheiro, mas é essa presença. E, às vezes, algo simbólico, né? Meus filhos me ligaram pra me desejar a Feliz Dia das Mães. E eu falei com eles, olha, a mamãe tem uma série de viagens, né? Dentro do Brasil essa semana. Eu vou pra Lagoinha Cabo Frio. Eu vou pra Nova Friburgo, na terça-feira. Eu vou pra Uberlândia, sexta e sábado. No domingo eu vou passar de novo aqui, presente, com meu pai e com minha mãe. E na segunda, mamãe chega aí. E o que eu quero de presente é que vocês façam uma carta pra mamãe. Escrevam pra mamãe, bem bonito. Façam um desenho, coloram. Ou seja, eu vou guardar essas cartinhas pra sempre. Então, pra ser feliz, a gente não precisa de muito, né? Mas todos nós temos condições de honrar o papai e a mamãe, honrar o esposo, a esposa, os filhos. Todos os dias a gente tem condições de abençoar esses relacionamentos que realmente, quando a gente perder, a gente vai poder olhar pra trás e falar assim, olha, eu fiz tudo até o fim. Eu derramei todas as gotas do meu vaso. Eu gastei todos os vinténs fazendo todos os gostos. Porque esses relacionamentos, a psicologia chama do meu outro significativo. Quem é o meu outro? Talvez Jesus dizia, quem é o meu próximo? Quem é o meu outro significativo? Olhe pra essas pessoas. Às vezes aqui, você tá conosco, isso é muito bom. Todos os dias, meio dia e dez da noite, passou o Master in Alive. Mas, será que você tá passando mais tempo nas redes sociais do que presente, com presença, conversando na mesa na hora da refeição, né? Conversando com esse outro significativo. Às vezes você tem grupo no Facebook, grupo no sei aonde, com um monte de gente que você nunca nem viu. Mas não conversa com os irmãos, não conversa com a mãe, com o pai, com o cônjuge. Faz o quê? Faz guerra de silêncio dentro de casa? Não pode ser assim, gente. Porque esse outro significativo é que vai realmente te fazer falta. E como aquela mulher no avião falou pra mim, eu trago essa lição aqui. E o papai já começou a live falando sobre isso. Vamos viver em vida, vamos celebrar em vida. O dia das mães é todo dia. O dia da pessoa que o Senhor colocou do nosso lado pra amar é todo dia. É tão interessante que os solteiros precisam, de uma forma muito bonita, observar muito como que aquele moço trata a mãe. Ou também a moça olhar, não é, pra futura sogra, não é, como que o namorado dela, o noivo, trata a mãe. Ela lhe vai carregar muito do que a mãe passa pra ele. Mas se a mãe tem esse temor do Senhor, é a mãe que tem essa compreensão espiritual, que pode ter uma vida muito bonita. Muitas vezes as pessoas fazem preferências no sentido mais pecuniário, se é rico, se é isso, se tem diplomas, assim. Mas a vida é simples demais e muito passageira. Ainda que a mãe não tem, ninguém tem oportunidade de nascer duas vezes no mesmo ventre. Não tem. Não tem. Você nasceu, vai carregar o DNA da sua mãe, do seu pai, de uma forma muito intensa. Mas você sempre tem que colocar isso. Honrar a sua mãe. Honrar a sua mãe. E esse honrar é exatamente ser motivo de alegria pra ela. Ela olhar pra você. E você é essa pessoa tão maravilhosa. e ela carregou no ventre dela durante nove meses, você bebê, cuidou de você, trocou sua fralda, né? Rapaz, eu tenho um rapaz aqui que escreveu, solteiras, me procurem, eu amo a minha mãe. É. Olha, uma coisa muito boa é exatamente isso. Se você está namorando, procura saber como seu namorado trata a sua mãe. É muito importante, sabe? E o modo também como a mãe tem que ficar olhando muito pro namorado da filha, como que ela trata... A mãe dele. A mãe dele. É verdade. Com certeza. E a criação também, né? Que essa mãe deu pra o namorado. Porque essa cultura, né? É tão interessante que na cultura judaica, a linha da fé, a linha do judaísmo passa pela mãe. É muito interessante, porque é a mãe que determina se aquela criança é judia ou não. Não é o filho de um pai judeu, mas é o filho de uma mãe judia. Por quê? Porque a mãe convertida ao judaísmo, ou nascida numa família, judaica, ela traz o quê? Os costumes. Tanto que até hoje, quando você fala assim, qual é a sua língua? Você pergunta, qual que é a sua língua materna? Porque a língua materna é aquela que a mãe transmitiu pro bebê desde os primeiros momentos, se embalando nos braços, amamentando junto ao peito. Então, a cultura da mãe passa muito mesmo. É muito importante você, se você ainda não se casou, você observar esse relacionamento com a mãe e como é a mãe desse pretendente que você está observando. Só uma pessoa muito consciente mesmo consegue trabalhar alguns rompimentos com culturas, com coisas que às vezes são antibíblicas e que precisam ser quebradas mesmo. Mas a maioria das vezes a gente repete aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente recebeu, não somente nesse embalar dos braços da mãe, nos primeiros dois aninhos principalmente, mas vem desde o ventre. Tanto que na psicologia você já vai passar por uma conversa com o terapeuta um dia, às vezes você está tendo, vamos supor aqui, uma dificuldade conjugal, terapia familiar. E às vezes a primeira pergunta vai ser, olha, me conte como foi a gestação da sua mãe quando ela estava grávida de você. Você vai ser, mas poxa vida, eu estou com problema com o meu esposo. Eu disse, não, calma, nós temos que ir lá nas raízes. Então, a mãe é essa pessoa tão importante. Nós podemos observar, nós não vamos encontrar famílias perfeitas, não quer dizer que você vai jogar alguém fora, mas você pode escolher os problemas com os quais você quer conviver, ou você estar mais consciente das batalhas que você quer travar e encontrar aqueles valores mais parecidos com os seus e olhar muito mais para nós, como eu quero criar os meus filhos. Como eu quero ser uma mãe para os meus filhos. O que é que eu quero repetir? O que é que eu quero romper e mudar? Porque cada geração pode ser melhor do que a anterior. Nós podemos receber tudo de bom, de sabedoria, aprender com os erros, aprender com os conselhos, usar acertos e a própria palavra de Deus, né? Às vezes nós não temos tudo o que nós precisamos numa mãe só, mas nós temos mães no Senhor. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu quero agradecer a Rufus, né? Que a mãe dele era uma mãe para mim. Uma mãe para mim. Então o Senhor coloca muitas mães e nós podemos também ser mães. Eu sei que eu sou mãe no Senhor, eu sou uma referência para muitos que precisam preencher alguma lacuna, algo que faltou na sua família de origem. Você olha, por exemplo, né? Para a sua pastora, para a esposa do seu pastor, você olha para a sua sogra. Minha sogra também é uma mãe para mim. Então que a gente possa realmente, nesse dia das mães e todos os dias, honrar as nossas mães, honrar e também prestar muita atenção nesse papel tão responsável, tão importante, né? na vida aí de quem ainda vai se casar, né? Quem é a mãe do seu futuro cônjuge e no tipo de mãe que você quer ser, o ventre que você quer oferecer para trazer ao mundo os seus filhos. Você é muito importante, mamãezinha. E é tão interessante que nós não escolhemos a nossa mãe. Mas é importante você saber que depois que você casa, aí sim, para você casar, é tão importante você olhar para o seu namorado, como ele trata a sua mãe, depois que ficou noivo, olhar como que trata, porque é tão importante isso. Porque muitas vezes as pessoas entram no casamento só assim, achando, ao fazer um curso de noivos, ou aprender alguma coisa, isso e aquilo. Mas você vai levar uma bagagem muito grande. É a bagagem que você recebe também, de uma forma bem objetiva, é a sua mãe. É verdade que muitas vezes a correção chega, outras vezes o pai pode ter sido um pai omisso, situações que existem. mas há o que é tão bonito, é que você pode sempre compreender que a vida é marcada por recomeços. E que esse Dia das Mães, desse ano, seja para você um dia que amanhã continue sendo Dia das Mães. Amém! Eu também gostaria de dizer nessa live, nesses últimos momentos desse Dia das Mães, de 2023, que o próprio Deus, ele se compara à Mãe. Quando Isaías, o profeta, esse poeta maravilhoso, ele fala do amor de Deus, ele diz assim, olha, pode por acaso uma mãe se esquecer do filho que a amamenta? Ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, jamais me esquecerei de vós. Então, talvez, vocês estejam nos assistindo e já vivem uma outra situação. É muito triste a gente falar disso, mas é verdade. Nem todas as mães amam seus filhos. Inclusive, Paulo escreveu a Tito, olha, ensine as mães a amarem os seus filhos. A gente vê, assim, uma sociedade com valores tão distorcidos, mães que rejeitam os filhos, o aborto, pessoas, assim, defendendo o assassinato de bebês ainda no ventre. Por diversas circunstâncias, as mães têm passado uma rejeição muito grande aos seus filhos, maus tratos aos seus filhos. Mas, ainda, que uma mãe que seja, assim, algo tão absurdo, algo tão difícil da gente imaginar, uma mãe negligenciar um filho porque é algo tão inato dentro da mulher. Amar o filho do seu ventre, zelar, cuidar dele. O amamentar, então, é uma figura que o profeta Isaías usou que nos mostra mesmo que ele está falando de algo impossível, praticamente impossível. Porque quando o peito enche de leite, é um reloginho. Está na hora do filho mamar. Então, a gente vê as mães, às vezes, com dor no seio porque está longe do filho. Tem mãe que tem febre, tem mãe que vai para o hospital porque precisa achar um outro bebê, achar uma maquininha de tirar leite, mas alguém me alivia aqui, coloca um gelo. Por quê? Porque é impossível ela esquecer que ela tem um filho que mama porque o próprio corpo dela revela isso. E esse amor de Deus diz, olha, ainda que o impossível aconteça, isso é tão difícil da gente imaginar, uma mãe negligenciar um filho, ainda que isso aconteça, o amor de Deus ainda é maior do que o amor de uma mãe. E você, talvez tenha sofrido a falta, o abandono materno, algum tipo de desproteção por parte da sua mãe, quando ela precisava estar ali, ela não pôde. Que você perdoe a sua mãe e que você receba o abraço também de Deus como um abraço maternal. Jesus falou, olhando para Jerusalém assim, ô Jerusalém, como eu queria fazer como a galinha que a junta os pintinhos debaixo das suas asas. ou seja, o próprio Jesus usa uma figura da maternidade na criação, no reino animal. Ele fala daquela figura linda da galinha que anda com as asinhas um pouquinho abertas e aquele tanto de pintinho andando debaixo dela, protegidos ali pela galinha. E a gente sabe que uma galinha brava, ela brinca a morte, defende os seus pintinhos. E Jesus fala sobre Jerusalém, fala, olha, eu queria tanto fazer como a galinha que a junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, vocês não permitiram. Então, Deus, ele fala desse amor que é um amor maior do que até mesmo um amor de mãe que é pelo próprio Deus colocado como algo assim, top, como algo quase inigualado, tá quase igual aos caminhoneiros. Jesus tá falando quase igual aos caminhoneiros. Um amor assim, quase impossível de se esquecer do filho. Mas ainda que isso tenha acontecido com você, você tem um Deus que te ama ainda mais do que uma mãe. Ainda mais do que uma mãe. E que você possa responder, sim, Senhor, eu quero ser como um pintinho debaixo das suas asas. Eu recebo o teu maternar, Senhor. Eu recebo o teu acalento. Eu recebo o teu conforto, Senhor. A mãe é responsável por todo esse aconchego. A mãe é que traz o afeto pra vida do ser humano. O pai que apresenta o mundo. O pai é que desgruda o filho da mãe, vira o olhar dela da mãe para o pai. Por volta dos dois pra três aninhos, a mãe começa a ver o filho virar o olhar para o pai. Então, esse afeto materno dessa figura, como o salmista também usou. como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma para com o Senhor. Totalmente satisfeita, totalmente entregue, totalmente rendida. Então, essa figura da mãe muitas vezes aparece na palavra pra também nos falar desse acalentar de Deus. Que você que hoje talvez não tenha mais a sua mãe, está de luto, perdeu a sua mãe, está com saudade da sua mãe, ou você que não teve uma mãe para cuidar de você. Saiba que o amor de Deus também preenche essa lacuna e que você seja totalmente consolado, consolada nesse dia das mães com o abraço do Espírito Santo na sua vida. Amém. Que pena que o tempo voa, não é verdade? Mas eu queria só continuar abençoando a você. Honre a sua mãe, seja carinhosa, seja meia. Se você ainda tem, procure realmente abraçá-la, beijá-la e desfrute, desfrute, desfrute mesmo. Bate depois uma saudade muito grande todos os dias das mães, mas procure colocar em prática todo o sonho que Deus tem para a sua vida. Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia e às dez da noite, quero ver você aí, se Deus permitir. Um beijo para você, tenha uma noite tão abençoada e que sobre você repouse sempre o favor do Pai. e você que é mãe, um beijo para você. Um beijo, cabo frio, estou chegando amanhã, Nova Friburgo, terça-feira e Varginha, como é que chama? Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Estarei na Mulheres Águia, sexta e sábado. Um beijo, gente! Um beijo, e... Obrigado.